A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Isso é bom. A gente virou mais um pouco. Ficou assim. A gente virou. Olha a sua gente. Vamos aqui. A gente virou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fazer uma porquinha, sim. Olha só, olha, meu bem. Deixa eu olhar pra vocês, silêncio. Deixa eu olhar pra vocês. 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 Amém. 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 Paraná, 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 Paraná Paraná, Paraná, Paraná 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.